Tell me why, I'm so lost without you And tell me why, I'm so lost without you Meu amigo Ricardo, nasceu, nascido e criado Desde cedo, discriminado, pobre e prejudicado Mora no fundo de um barraco só, ele e sua mãe Ele sai pra rua, ela fala, filho Deus te acompanha Sonhando ser jogador ou até um MC Nos campos metendo gol ou no IOTM TV Tem uma casada, ora, no pé um doze bola No piloto do Honda, todo moleque sonha A pulo de coração, na função o mais tranquilo Arte transparente, faz um boy no sigilo Mexe com umas gramas sonhando virar uns quilos É desemprego, é descabelo, é zona sul, é aquilo Véspera de carnaval, ele me diz assim Aí Juninho, tô com pressentimento ruim No outro dia, me chega má notícia Sua mãe me diz que ele foi preso pela polícia Diz oito anos jovem, primário na detenção Sua mãe faz o que pode, mas entrou em depressão Com o coração na mão, tomando vários remédios Comprimidos antidepressivos pra aliviar do tédio Que ela passava cada visita, cada lágrima escorrida Quando a saudade batia Mais avisos do irmão, que a liberdade cantou E ele de volta no mundão, tá de volta na função Vida do crime é o cão, baseado em problemas e carreiras de ilusão Se acabando na cocaína, nos conselhos da sua mãe Ele não ouvia, com o passar do tempo Ela se entristecendo, adoecendo Ele até que mudou, mas não deu tempo Tentou parar de regenerar, mas era tarde Ela se foi, nem despediu e o que restou foi só saudade Eu agradeço a Deus, por me tirar do mundão Das drogas, do álcool Honra seu pai e sua mãe, ter vida longa na terra O crime não compensa, Deus é mais É nóis mano Juninho, tamo junto Um abraço